Saudades Pura armadura Pura maldade Dura armadura Vontade de falar sobre o que eu não sei Ganhar a luta sem me arriscar Coragem pra querer o que não quer Desprezo pra poder te conquistar Pura molecagem Puro jogo de fingir Pura malandragem Puro jeito de mentir Pura verdade Pura amargura Pura malandragem Puro jogo de cintura Saudade dos amigos que não fiz Angústia pelo beijo que não dei Apreço pelo tempo que morreu Medo do que virá além Puro recalque Pura amargura Pura maldade Dura armadura Pura molecagem Puro jogo de fingir Pura malandragem Pura malandragem Puro jeito de mentir Saudades, o que nunca aconteceu Arrependimento do que não fiz Puro recalque, pura amargura Pura maldade, eu e minha armadura Pura maldade